os apaixonados do Cruzeiro Esporte Clube. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Cruzeiro, onde trazemos as informações mais quentes e emocionantes sobre o nosso amado time. Antes de começarmos com o que pode ser uma das notícias mais impactantes dos últimos tempos, gostaríamos de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe das novidades sobre o Cruzeiro. Agora, vamos direto ao ponto. Recentemente, foram anunciadas informações que estão fazendo os corações dos torcedores do Cruzeiro baterem mais forte. E qual é essa notícia bombástica que está deixando os fãs loucos? Bom, estamos falando da possibilidade real de o Cruzeiro estar de olho em ninguém menos que Rafael Veiga. Mas quem é Rafael Veiga? Para aqueles que ainda não conhecem esse nome, Rafael é um talentoso futebolista brasileiro que atua como meia-atacante e que atualmente veste a camisa do Palmeiras. Sua trajetória no mundo do futebol é marcada por passagens por grandes clubes e um talento inegável que o destacou desde cedo. O início da carreira de Rafael Veiga foi marcado por passagens pelas categorias de base de clubes renomados, como Corinthians e São Paulo. Sua habilidade em campo logo chamou a atenção e o levou ao Aldax Hill, onde teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial e conquistar seu espaço no cenário futebolístico nacional. Agora, vocês devem estar se perguntando o que essa possível contratação significaria para o Cruzeiro? Bem, podemos dizer que seria uma verdadeira revolução no meio esportivo. Rafael Veiga traz consigo não apenas talento e técnica refinada, mas também uma capacidade de decisão em momentos cruciais, o que poderia ser fundamental para elevar o nível de nossa equipe e nos levar a conquistas ainda maiores. Imaginem só, torcedores, a combinação do talento de Rafael Veiga com a garra e a tradição do Cruzeiro. Seria uma união capaz de mudar o rumo de campeonatos, de nos colocar novamente no topo do cenário nacional e de nos fazer sonhar com voos ainda mais altos no cenário internacional. Claro, é importante ressaltar que, até o momento, são apenas especulações e rumores. No entanto, não podemos negar a empolgação e a ansiedade que uma possibilidade como essa traz para todos nós. Fiquem atentos às próximas notícias, pois estaremos aqui para trazer cada detalhe e atualização sobre esse assunto que está mexendo com a cabeça de todos os torcedores do Cruzeiro. Antes de encerrarmos, queremos reforçar o pedido para que se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe das próximas informações sobre o possível interesse do Cruzeiro em Rafael Veiga. E, é claro, deixem suas opiniões nos comentários. O que vocês acham dessa possível contratação? Como imaginam o impacto de Rafael Veiga em nosso time? Queremos saber tudo o que vocês pensam. Até a próxima, torcedores apaixonados do Cruzeiro. Juntos, somos mais fortes e estamos prontos para viver grandes emoções ao lado do nosso amado time.